Música Olá pessoal, Fabiano Costa, Escola Confraria Floripa Bonçá Vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu estou fazendo Que agora é final de verão, já começamos o outono E essa planta precisa ser retirada dos arames Então eu vou tirar os arames dela, já fiz uma desfolha Para poder visualizar melhor Ela estava precisando mesmo fazer essa desfolha Que agora vem uma brotação nova Que vai ficar provavelmente por todo o outono e inverno Então o que acontece? Alguns galhos vocês vão perceber aqui Que não tomaram a matam de forma errada aqui Na verdade o que são esses galhos? Eles nasceram depois que todos os outros foram aramados Então eles brotaram, está vendo? Então depois que eu cortar esse... Eu já fiz uma poda, mas eu vou podar mais alguma coisa E depois que eu tirar todos esses arames Eu vou passar arame em quem vai precisar de novo De repente um ou outro desses galhos Vai ser necessário rearamar E esses aqui eu vou dar um rumo para a vida deles Eu vou botar eles no lugar correto Para fazer parte dos patamares Que compõem essa copa desse bonsai Ok? Alguns deles até já marcou um pouquinho Porque o galho acaba crescendo Para ficar no lugar, né? Com o arame E quando ele cresce um pouquinho demais Como esse aqui é um piteco O pitecolóbio ele tem um crescimento muito vigoroso E às vezes ele dá uma crescidinha um pouquinho Mas a gente não observa E ele já começa a marcar Porém Eu vou tirar tudo e tal E ele vai dar mais uma crescida Ele desmarca bem rapidinho Lógico que eu não vou deixar de dar uma estrangulada, né? Então eu vou pegar essa tesourinha de arame E vou começar a cortar essa aqui O Vani vai vir me ajudar aqui Para a gente fazer um vídeo mais rápido Agora essa é a hora de ficar tirando as pontinhas que estão secas Tá vendo? Onde está sequinho Eu já vou cortando tudo O galho que está um pouquinho mais longo Olha lá a pontinha seca Fazendo isso daqui Tá vendo? Ele sai de uma parte um pouquinho mais grossa E vai para mais fina Isso aí é connicidade de galho Mesmo na questão de ápice Já começa a ficar Uma pontinha ou outra secou Então eu já vou limpando Essa limpeza é legal E não sei se perceberam Essa daqui Eu deixo ela sempre sem espinho Embora seja uma planta Naturalmente espinhenta Eu tiro todos os espinhos dela Esse aqui foi meu primeiro pitecológio Ganhei de presente Para o meu amigo Giovanni Matos Já foi bonsaísta Agora ele é só Playboyzinho Eu acho que sei lá Alguma coisa assim Mara que eu não recebo um processo Quase isso Agora eu vou aramar Ok? Vamos passar uns araminhos aqui então Para não sair muito galho Desse mesmo ponto Como esse aqui está saindo também Ele é mais reto Do que esses aqui Que eu estou conseguindo fazer um movimento Então para não ter muita coisa no mesmo ponto Eu já vou selecionar Esse aqui eu tiro Está vendo como já ficou mais harmônico? Fica com menos Isso é interessante aqui Uma dica legal É onde a gente já aramou E fez alguma questão de amarraçãozinha ali De marcou Tenta não passar em cima de novo Viu gente? Passa do outro lado Passa ele no outro sentido Tem um vídeo sobre um Acer KED Que eu fiz não faz muito tempo Pouco tempo E esse vídeo mostra direitinho Como aramar Sempre que puder esconder o máximo O arame melhor O arame é uma situação provisória Para corrigir a posição do galho na planta Então não podemos achar que fica lindo com o arame Tem que esconder esse arame Então tá gente É isso aí A planta está rearamada Aramei quase todos de volta Que estavam fora do lugar Alguns novos Então o que a gente consegue ver É que voltaram para o seu local correto do patamar Vocês estão vendo que isso aqui é madeira morta Para o lado de cá A planta ficou só no outro lado Então essa aí seria a minha frente proposta Porque tem um nebari bacana E não tem cicatriz Tá vendo que a cicatriz que ela tem Tá aqui ó Que era do sacrifício E foi cortado para lá Então ela não aparece cicatriz aqui Que seria a minha frente Ok? Então gente Passando uma caldinha Né? Preparando a planta Deixando ela Estava bem limpinha já aqui Então vamos lá Passa a calda Caldas focausca Proteção Contra fungos Diminui A aceleração Do apodrecimento Produto feito A base de cal De enxofre Cheiroso Já deixa o ambiente Todo perfumado É bom fazer isso dentro de casa Quando a mulher chegar Não tem nada para fazer Vai lá Passa Isso daqui Começa antes A mulherada adora isso aqui E as mulheres Quando o marido Chegar em casa As mulheres Bonsaístas Olha lá Simples assim Gente Um toque para Para esse aqui Se fizer com a madeira Um pouquinho úmida Melhor ainda Tem mais infiltração Do produto Na madeira Fica bem amarelo Agora Mas depois quando seca Fica bem branco Agora está amarelão Por causa do enxofre Olha E quando seca Sobressai o cal Aí fica branco Aí já dá uma impressãozinha Melhor também De Da planta ser mais Olha lá Simples assim Fácil Aplica Puro Não precisa de iluição Nenhuma E pronto Olha Está vendo Olha só uma coisa Que eu queria mostrar para vocês Aqui umas marcações Que não são muito profundas De Do arame Que eu retirei Dá para ver bem hein Vânia Olha lá Isso daqui Qualquer crescimentozinho Já desmarca Tá Mas tem umas aqui Mais profundas Olha Aqui em cima Aqui tem mais uma Aqui Então Logo Ela Isso daí Com o crescimento da planta Aumenta um pouquinho a bitola Ela já engorda ali E isso ali sai Mas O ideal é Se a gente puder Ter uma atenção Maior Para que isso Não ocorra Cortar antes De ela começar A fazer isso daí Por favor Dê um legal No nosso vídeo Se inscreva No nosso canal Tá Para a gente continuar Bombando um por semana Que é o nosso projeto E Aproveite que isso aqui É tudo para vocês Abração Até mais E o Adriano Na edição Vai fazer aquela coisinha Engraçadinha Tá bom E o banquinho E o banquinho E o banquinho Para poder alcançar No bonsai Precisa de banquinho Para alcançar No bonsai Imagina se fosse fazer Poda de árvore Não vai dar muito trabalho Para o Adriano Tá bom Ele tá rodando já Fechou Dale Dale Ainda bem que não trabalha Com poda de árvore É parei Porque É isso aí Só foi um adquinho Valeu Ziz Isso Tchau 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 Obrigado.